E aí, você está de boa já aproveitando o descanso, esperando as comemorações de Natal? Pois é, enquanto muitas pessoas descansam, outras trabalham, se dedicam para garantir principalmente a segurança daqueles que estão aí de malas prontas e vão viajar. A operação, as operações na verdade, elas acontecem de forma simultânea, tanto pelas Polícias Rodoviárias Estaduais, como também a Polícia Rodoviária Federal. Reforçando, claro, o efetivo em toda a malha viária do Brasil, para garantir aí a tranquilidade de quem vai aproveitar, não só essa época de fim de ano, mas também aproveitar as férias. Porque logo depois do fim do ano, muitas pessoas já pegam o período de recesso, ou seja, as férias. Tem reportagem especial, a gente acompanha de como está sendo, já esse trabalho já começou, e você acompanha aqui no JR23. Pegada das férias e das festas de fim de ano, o fluxo de veículos nas rodovias brasileiras aumenta. Por isso, a Polícia Rodoviária Federal vai intensificar a fiscalização. Durante o lançamento da Operação Rodovida, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, analisou o trabalho realizado pela PRF nas estradas do país. Operação que visa ajudar a população brasileira, evitar acidentes, apreender drogas, evitar os crimes, enfim, todo esse belíssimo trabalho que a Polícia Rodoviária Federal, em parceria com as demais agências, com a Polícia Militar, com os DETRANS, enfim, com todas as agências, as guardas municipais do nosso país, tem feito todos os anos. A Operação Rodovida foi instituída pela Polícia Rodoviária Federal em 2011. Os bons resultados fizeram com que ela fosse transformada em programa permanente em 2021. Nesta edição, a Rodovida tem como tema, no trânsito, escolha a vida. As ações de fiscalização começam neste Natal e devem permanecer até o fim do Carnaval, em fevereiro do ano que vem. Em 2011 e 2012, com a primeira edição da Operação Rodovida, foram 2.226 mortes. Agora, na última edição, nós tivemos 1.415 mortes nas rodovias federais. A PRF vai desenvolver ações de forma integrada, envolvendo órgãos públicos, estaduais e municipais. Para auxiliar os trabalhos, novos equipamentos, veículos e aeronaves foram entregues na sede da PRF em Brasília. Vocês viram representados mais de 140 milhões em equipamentos entregues. Com a aquisição desses dois aviões, totalizando quatro aviões Caravan, aviões dotados para transporte de pessoal, para transporte de carga e para serviço aeromédico através de UTI. Importante, claro, mas o mais importante nessa época é a consciência, preparar, planejar a viagem e principalmente respeitar a sinalização.